Não lhe toquem! Vá vá! Jasmine Vou dizer que é melhor para si ser visto Estou a escutar Acho que já disseste o suficiente Está calada! Escrito ficou Cada ordem e lei Às tradições obedeces No teu lugar não te faças ouvir O fim dessa história acontece E eu Desmoronar não posso Então vem tentar Abalar-me, lançar-me ao chão Ninguém me cala Seria ideal sem bala Não tremo, ninguém me avala Sei quem sou e eu não estou sem vós Sem vós Não vou ruir Não me vão enfraquecer Não partirei sem dizer Sei quem sou e eu não estou sem vós Vai prender-me que eu sei Não vou ficar a rastejar Eu vou renascer Em mim rasgar O céu poder voar Esta minha voz Esta minha voz Ninguém silencia Querias ver Querias ver o meu medo Quem não queria Sei quem sou e eu não estou sem vós Sem vós Sem vós Sem vós Estou Se tentas sufocar-me Menospreza Estão a dar-me Sei quem sou e eu não estou sem vós Sei quem sou e eu não estou sem vós Sem vós AQUIM! Levem-na já daqui!